E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como adicionar fotos ou vídeos no álbum privado do seu celular Xiaomi. Então, eu vou ensinar como que você consegue adicionar esses arquivos ao seu álbum privado e como você localiza o álbum privado também, porque se você não souber onde procurar, pode ser um pouquinho complicado, tá? Porque a maioria das pessoas não lembra desse tutorial na primeira vez que aparece. Então, você entra na galeria e você vai localizar qual foto você quer mandar lá para esse álbum privado, tá? E você vai selecionar a foto e vai tocar ali no ícone de adicionar a álbum, tá? Pronto. Agora, ele vai te mostrar aí alguns álbuns que você tenha, e ali em cima tem criar um álbum ou álbum privado. Então, você vai tocar ali em álbum privado, tá? Aí, ele vai te informar como que você visualiza o seu álbum privado, ok? No meu caso, pediu para eu ativar a sincronização, ok? Posso voltar. E ele volta para a página inicial. Agora, para você visualizar os seus álbuns privados, você vai na categoria álbuns, que é onde fica detalhado todos os álbuns, você vai segurar na tela aqui e arrastar para baixo. Até aparecer aquele iconezinho ali, solte para abrir a pasta privada. Aí, na maioria das vezes, quando você ativa essa pasta privada, ou a pasta segura, ele pede para você fazer uma senha de padrão, né? Que é um padrãozinho que você vai desenhar, e quando você colocar essa senha padrão na tela, imediatamente já mostra os arquivos do seu álbum privado aqui no Xiaomi, tá? Então, esse passo a passo pode ser feito em qualquer celular ou tablet Xiaomi. Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!